O trabalho deles é na rua, onde vivem e contam histórias que são transmitidas diariamente pela TV Alterosa. Profissionais que lidam com assuntos graves, curiosos e muito polêmicos. Edel Correia é especialista em matérias policiais. Jornalista acostumada com casos desafiadores, ela faz questão de acompanhar tudo bem de perto. Em casos que estão na mídia nacional, como o caso da quadrilha da degola, e que o curioso foi que a gente saiu daqui para fazer uma matéria que era o quê? De um corpo encontrado sem cabeça. Mas é porque atrás desse corpo existia uma história muito maior, muito macabra, e que tornou-se uma história de mobilização nacional. Entre tantas reportagens, ela destaca a cobertura do sequestro de uma jovem de 24 anos em Conselheiro Lafayette, em 2009. A gente se lembra porque é uma coisa inusitada, principalmente para o interior, ter um tipo de história como esse. A moça foi mantida lá por alguns dias como escrava sexual. Cid Marcos já foi de tudo um pouco. Editor, apresentador e fez muitas reportagens pela TV Alterosa. Ele passou até pelo esporte. Vira pé para o estádio é sinal de amor ao time 5, com certeza. Hoje, é repórter do SBT Brasil, mas trabalha aqui, pertinho da gente. Foi nesta esquina que ele noticiou um crime que marcou o país. O assassinato do promotor José Lins do Rego, em 2002. Nossa equipe foi a primeira a chegar. Nós chegamos lá de trás e eu só vi um carro, a traseira do carro, carro parado. A polícia se mobilizou para descobrir quem foi que matou aquele promotor. A imprensa também se mobilizou. Foi recompensador porque a polícia conseguiu descobrir quem atirou, quem matou, quem mandou matar. Foi realmente uma reportagem que marcou. Olhando as fotos da época, o repórter lembra de uma outra cobertura. Uma rebelião no presídio José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, no ano de 2002. De repente começou um tiroteio, alguém atirou lá de dentro, a polícia começou a atirar de fora. Policiais gritavam, sai da linha de tiro, sai da linha de tiro. E todo mundo correndo, escondendo atrás de mesa. Foi realmente, essa me marcou justamente por causa desse fato. Etel e Cid são profissionais que amam o que fazem. E ajudaram a construir a história do jornal que já faz parte da vida dos mineiros. Me sinto mais à vontade fazendo aquilo que surge no momento.